...da redimida, desgraçada, marchando pra seão Os santos, lavados, repetidos, resgatados Que amam, percam, mas amorescem o pecado E que não tem medo, desprez, mas comiam O certo aqui é certo e o errado tem perdão Desce todo o maio, subir ao céu, sigam em rei Em novembro das ruas, vão desaparecer Mas por isso, dando raio, a gente segue sabendo que nós é Ninguém toca e ninguém desce Quintos dias pra cá Aconteceu coisa, muita gente, tudo vai ficar pesado É louca, roubou em balde de espaço Ah, isso já é de fato É o que não me mexe, sendo acerto, mandalizado Passou lá na TV, em todo mundo ouviu Protestos que aconteceram em volta do Brasil Crise, crise no ocidente, guerra no oriente É os homens se explodindo e matando muita grande É tanta colagia, vai em Santa Maria Os universitários morrem fora de sequestria O caso é tão sério, no rio uma vacância O povo entra na escola e mata lá os crianças O rio entra de cerca, cumprindo a profecia A ciência diz bem que diz que é culpa da turquia Tem missionário, o povo, ele até a dor Querem matar para isso, é primar Essa igreja e esse povo Mas enquanto o mundo Não Quando é claro, nós já sabemos o que é que o drink vai fazer E essa igreja não se mora Se levanta e adora e continua De pé, de pé, de pé, de pé Grandes, santos e ofensorentes Jovens e moças, mulheres diferentes Saudados de Deus, se permanecem E quando entrar na briga, entra pra banhar o céu A ordem ameaça, o entendo levantar A ordem recebida, eu caí, eu caí, eu caí Então, eles pensam que vão nos parar A trombeta vai sonar E em Sião, vamos no ver Se eu posso com você aplaudir a bagulha